Vamos lá. Presidente, eu acho que primeiro é preciso esclarecer alguns fatos. CPMI não indicia ninguém. Para com essa baboseira, vocês não têm poder de nada disso. Vocês podem recomendar o indiciamento. Eu fico olhando Jandir, Elisiane, os outros tantos aí, sem noção, falando umas asneiras, cara. Direito de resposta de quê? De falar que você é sem noção? Não tem direito de resposta. Se tivesse noção, não precisava. Pronto. Presidente, interrompeu, me dá mais um minuto aí, presidente. Olha só, esse bando de sem noção, comunista, PCdoB, PSOL, PT, defensor do Hamas, falar de indiciar qualquer um das pessoas que estão aqui, é sem noção mesmo. Falta de conhecimento. Porque não existe, não tem poder. CPMI não indicia ninguém. Recomenda. Recomenda quem? Ao Ministério Público, à Polícia Federal. Quem mais pode recomendar? Qualquer um. Qualquer um que está assistindo. Eu, você, qualquer um pode recomendar. Qual é o valor do relatório? Nenhum. O relatório que está sendo apresentado aqui, debatido, votado, e toda essa baboseira que está falando aí, tem valor nenhum. É o valor de qualquer um cidadão, de qualquer outra pessoa, de mandar um relatório, de mandar uma notificação, de mandar uma notícia-fato, para o Ministério Público ou a Polícia Federal, que vão investigar. Ah, mas eu vou desprestigiar o trabalho dos colegas? Não. Cada um dá a sua visão da coisa. Todos têm acesso às informações, escreve a visão da coisa, manda para lá. Mas eu vejo a população assistindo a isso aqui, a esse circo, preocupada. Ai, será que vai aprovar o relatório da Lisiane? Será que não vai aprovar? E na torcida, preocupada? Ah, preocupa não, gente. Preocupa não. Relaxa. Não tem valor. Não tem valor. Ah, mas o Bolsonaro está sendo indiciado. E daí? Vai abrir novas investigações no Ministério Público, na Polícia Federal. Vai indiciar a Lisiane também? Vai indiciar os outros deputados aqui que cometeram abuso de autoridade, de questionar os depoentes. A própria CPMI foi uma das que cometeram abuso de autoridade com alguns depoentes aqui. Então, povo que está nos assistindo, não se desesperem. A esquerda faz esse barulho todo. É desespero deles. Porque o que o Nicolas falou tem muita razão. Tem só dez meses que a gente está aqui. A gente chegou. Vocês acharam que tomaram o poder da Presidente da República e vão ter vida fácil? Vocês não vão ter sossego. Vocês vão ter a cada dia que a gente está aqui um motivo de preocupação. Porque nós vamos ficar no pé de vocês. E assim como eu já estou no pé até do Janones. Entrei no portal da transparência da Câmara e estou vendo os gastos dele com verbo indenizatório. Estamos vendo que está gastando dinheiro ali com os contratos em Minas Gerais e Belo Horizonte. Vou entrar no da Jandira. Vou entrar no do Randolph. Nós estamos aqui. Nós viemos para isso. Para tirar o sossego, seus. Vocês nos ensinaram. Vocês fizeram isso e agora a gente aprendeu. Qual a diferença? Por isso eu sou um pouco mais gordinho. Não vou fazer que nem o Randolph de subir em cima da mesa. Corre o risco de destruir o patrimônio. Mas o Randolph fazia isso. Subia na mesa. A Jandira fazia outra coisa. Cada um deles fazia um circo aqui no seu momento. Agora a gente veio para tirar a tranquilidade deles de tudo que eles faziam. Aí eu vi um monte de discurso aqui. A Dilma sofreu um golpe. A Dilma foi... Ei, para com isso. O vice-presidente do Lula é o cara que organizou o golpe na Dilma, que vocês chamam. O Alckmin é o cara que orquestrou tudo, pô. O Alckmin trabalhou para tirar a Dilma daqui. Vocês elogiram ele como vice-presidente. Daqui a pouco ele organiza tirar o Lula e vocês vão ter ele de presidente. Outra questão importante de falar. Qual foi o fato determinado que essa CPMI seguiu? Qual foi o objeto que ela investigou? Os atos do dia 8? Acho que não. Acho que não. Qual foi a pessoa que sentou ali para falar do dia 8? Qual? O Naime? Que estava de férias? Qual? O Andrôcio Torres, que estava fora? Qual? O cara da Força Nacional? Não. Vocês não estão nem aí para investigação de nada. Vocês querem aumentar a chance de ficar falando do Bolsonaro o tempo todo. Eu tenho a intenção, eu acho, que é uma certa paixonite pelo Bolsonaro. Michele, tome cuidado. Tome cuidado. Porque pode ser que a Jandira tenha uma paixão interna, incorporada. Esse olharzinho seu aí, dedurou, dedurou. Eu acho que ela existe uma certa de desejo próprio, instinto, que ela talvez não consiga. Elisiane mesmo colocou mil e poucas vezes a palavra Bolsonaro, o bolsonarismo. Imagina ela digitando com aquele olhar de amor e paixão, fervor, pensando no Bolsonaro o tempo todo. E como não conseguindo ser, alcançar os seus objetivos pessoais ou internos, decidiu partir para o ódio. Porque se ninguém pode ter o Bolsonaro, se ela não pode ter o Bolsonaro, ninguém terá. Eu penso que seja esse o foco da CPMI. Porque... Ele não vamos citar nome, porque aí cabe o artigo 14. Não, presidente, pode dar direito de resposta para todos eles, não tem problema não. Então, o Bolsonaro não vai ter direito de respostas para vir aqui e falar sobre isso. Jandira, pode aproveitar o seu direito de resposta e declarar todo o seu amor e paixão e devoção ao Bolsonaro. Ele que te trouxe aqui. Mas enfim, presidente, ainda nesses três minutos e meio que me sobram, é importante jogar na cara dessas pessoas. Importante. Eles acham que os discursos deles aqui vão mudar alguma coisa na opinião pública. Duvido. Duvido. O discurso deles aqui não faz a menor diferença. Vai lá em Minas Gerais. Quem é mais aplaudido em Minas Gerais? Nicolas ou Rogério Corrêa? Quem? Vai na cidade da Jandira, do Randolph. Quem é mais reconhecido lá? Desce a Jandira no aeroporto e desce o Bolsonaro no aeroporto. Quem vai ser melhor reconhecido? Quem vai ser melhor atendido? Desce o Randolph no aeroporto e desce o Bolsonaro no aeroporto. Quem vai ser mais aplaudido? Quem vai ser mais reconhecido? É isso que revolta eles. É isso que dá ódio neles. Como eles não conseguem alcançar o reconhecimento que o Bolsonaro tem, a popularidade que ele tem, eles começam a achar qualquer tipo de justificativa. Até a pedra filosofal, as pedras preciosas da Jandira que custam 400 reais. Qualquer um desses motivos é motivo para vir aqui tentar atacar o Bolsonaro. Essa CPMI não tem valor. Qual foi o valor que a gente conseguiu trazer dela? E aí o Magno Malta estava certo. Nath Morta, quando desde o começo, Magno, já foi dito que era para culpar o Bolsonaro. Nath Morta. E ainda nem seguiu o objeto, o fato determinado. Essa CPMI foi roubada. Roubada, isso tem que deixar claro. Foi roubada. O André começou ela e depois veio a turma do Flávio Dino, seus cupinchas, que vieram aqui. Aqui para tomar, para proteger o Flávio Dino, que excluiu as imagens. Que agora sonha em ser ministro da STF. Mas aqui é a turma do Dino. É a turma do Dino. Que está aqui. É a relatora do Dino. É o deputado do Dino Duarte que vinha xingar os velhinhos, brigando aqui com os depoentes. Era o Rubens. É a turma dele. E agora esconde a mão. Nem vem aqui. Nem vem aqui. Esconde a mão, assim como as imagens que não aparecem mais. Por fim, gente. Eu sei que cada uma dessas palavras incomodou. Vão pedir direito de resposta. Vai falar. O Abílio não pode falar isso. O Abílio não pode fazer aquilo. O Abílio veio aqui encher o nosso saco, a nossa paciência. Eu quero dizer que eu vim para isso mesmo. Eu vim para tirar a tranquilidade de cada um de vocês. Eu vim para trazer a vocês um pouco de descontentamento. Trazer aos vossos ouvidos um pouco da insatisfação da população brasileira. E a cada um de vocês que me atacam, me ofendem ou me tratam mal de alguma forma, eu agradeço. Porque se vocês ficam nervosos, significa que está dando certo. Se vocês ficam irritados, significa que as nossas ações estão funcionando muito bem. E se vocês ainda pedem o direito de resposta para mim atacar por causa que achou ruim alguma das minhas palavras, então significa que foi muito bem as minhas palavras. Porque é para vocês acharem ruim mesmo. Eu não vim usar minhas palavras para agradar vocês. Eu vim usar minhas palavras para mostrar para vocês que a população não gosta. Meu nome é Abílio.